Olha que linda a unha da mana toda colorida, bonita, né? Ai, pena que a Enid não apareceu, né? Mas talvez ela ainda apareça, a gente tem que pular novos planos. Mas, gente, como é que a Vandinha consegue ser alérgica a cores, né? Porque tudo é colorido. Será que ela era desde bebê? Nossa, mas ela deve ter sofrido, né? Tudo é colorido. E como será que os pais dela descobriram? Ai, ela dizia que ficava, sei lá, ruim a pele, né? Talvez eles começaram a ver tudo azul de cara, ficando vermelha e sofrendo, chorando, devem ter descoberto. Ai, será que ela era uma bebê fofinha? Acho que sim, né? Sabe o que eu tava pensando? Que uma bebê Vandinha ia ficar linda. O que que você acha? O que que você acha, Isadora? Você tá gostando de preto? E se a gente vestir a Isadora de Vandinha? Boa ideia. Vai que a Vandinha aparece. Vamos vestir? Vamos. Vamos vestir, Isadora, de Vandinha? Vamos fazer bebê Vandinha? Vamos? Vamos, então. Vem. Oi, gente. Oi, pessoal. Olá, chicletinhos. Hoje nós resolvemos fazer uma Vandinha bebê. Sim. Quem será que vai ser a bebê Vandinha, hein? Gente, nós compramos uma roupinha preta pra Isadora. Sim. E vamos ver se ela vai combinar de ser Vandinha, hein? O que que vocês acham? Será que ela combina uma Vandinha de olho azul? Não. Você vai gostar, filha, de ser Vandinha? Eu acho que vai combinar. Acho que sim. Pega lá a roupinha pra gente mostrar pro pessoal. Tá bom. Ai, gente, eu tô animada. E, pessoal, eu já vi um filtro de Vandinha. Eu vou colocar nela. Porque o cabelo dela não é muito parecido com a Vandinha, né? Mas vai ficar. Ó. Tem uma blusinha em cima. Ó, tá até combinando com a maçãjinha, gente. Verdade. A Isa, nossa, parece igualzinha. Aham. Ih, tem uma açainha. O que foi, filha? Tem uma açainha. Gente, ó, mas essa Vandinha, deixa eu mostrar pra vocês, não tem alergia a cores, pessoal. Porque, olha, ela adora brincar com esses imãs de geladeira. Segura, Dora. E a sainha tem a sainha. Olha a sainha. Tem até um lacinho, gente. Acho que vai ficar fofa, né? Já vão escrevendo aí. Vandinha bebê nos comentários, hein? Quero ver vocês escreverem bastante e já deixarem muito like. Porque a Isadorinha merece um like, né, gente? Quem acha que a Isadora merece um like? Eu! Então deixa eu virar a câmera que eu vou vestir ela. Pessoal, vamos tirar a roupinha, Dora? Vamos? A Isadora vai ficar apelada. Tira aqui. Quer que eu tire esse? Posso tirar? Vamos tirar aqui. Ai, que lindezinha. Olha essa boicinha. Ai, essa boicinha. Faz assim, Dora. Pode ir na boicinha. Ó, ela já quer pegar o celular. E agora vamos colocar a camisetinha que combina com a mana. Ajuda, mamãe. Ai, cadê? Cadê a Isadora? Ai, é pesada essa cabezinha. Ai, é apertada. É apertada essa cabeça. Tá muito grande. Aqui o bracinho, ó. Coloca o bracinho aqui pra mamãe. Isso. Agora o outro lado. Ai, tá apertada, meu Deus. Gente, a gente tinha que ter comprado um número maior. Essa bandinha tá muito crescida. Olha, já tá... Ai, gente, já tá ficando bonitinha. Olha aqui. Olha, Dora. Que linda. Levante, então. Segura, mana. Ela tá indo embora. Ela tá indo embora, gente. Vamos colocar a saia agora. Olha, é uma saia shorts ainda. É super bom, pessoal. Coloca aqui. Esse não é o braço. Podia ser a cabeça, ó. Deixa a mamãe colocar aqui. Ai, que linda. Ai, que linda. Ela não gosta muito. Não, não, mamãe. Então, aqui, ó. Me ajuda, mamãe. Praça pra frente. Coloca a perna aqui. O pé. O pé, filha. O pé. Coloca o pé. Isso. Ai, ai. Tá preso aqui. Ai, ai. Ai, gente. Não estamos com habilidade aqui. Pronto. Parece que eu nunca vi Xadora, né, gente? Coloca aqui. Isso. Olha que lindeza. Ai, meu Deus. Deixa a mamãe arrumar. Olha só. Mostra o look. Dá tchau pro pessoal. Aliás, dá oi pro pessoal. Fala oi, gente. Pessoal, olha que fofura essa bandinha. Dá oi. Fala oi, gente. Agora, o que vocês acham se a gente colocar um filtro de bandinha? Porque ela tá precisando de um cabelinho preto, né, gente? Então, espera que eu vou virar e já vai tá com o filtro, hein? Olha só com a primeira franjinha. Mas acho que essa não encaixou tão bem, né? Vamos tentar ver outra? Vamos. Você, moçudinha. É. Ó, pra você ficou melhor, hein? Olha que moçudinha. Agora, pra Isadora, falta o resto do cabelo, não é, Isadora? Quase ficou uma barba. Deixe pegar outro. Olha só que fofura é essa, gente. Tem até a mãozinha. Olha, tem uma mãozinha, filha. Eu acho que essa foi a melhor, hein, gente? Eu também acho. Vamos ver bem. Vai, vem na Isa. Ó, tá legal, né? Gente, alguém vai ter uma porta. Cuidado, Isa. É a bandinha. É a bandinha? Deixa ela entrar. Entra, bandinha. Que bom que você veio. Fecha o porto, fecha o porto mesmo. Pra o tubo não aparecer. Ai, meu Deus, fecha. Bandinha, o que você veio fazer aqui em casa? Eu vi que vocês estavam com uma bebida muito bonita. A gente tava mesmo, olha. Essa é Isadora. Ela é minha filha e irmã da maçudinha, da Isabela. E a gente arrumou ela igual você. Vem, vem aqui, vem. Deixa eu colocar ela aqui com você, ó. Pode sentar. Ó, olha que bonitinha. Vem aqui do lado, Isadora. E olha só, é bem parecida. Ah, calma. A Isadora, a Isadora quer vir com a mamãe. Igualzinho a mim, maravilhoso. Ela tá com medo de você, bandinha. Que feio, Dora. Ah. Tá com medo. Ai, desculpa, bandinha, que às vezes ela fica assustada. Acho que é porque ela não te conhece, né? Oi, Isadora. Dá oi pra bandinha. Dá oi. Olha, ela faz parecer uma dancinha. Como é que é tua dancinha, bandinha? Eu consegui. Bandinha, você tá engraçada, bandinha. Você tá aí. Você é uma bandinha feliz, né? Falando em dancinha, tive uma ideia, pessoal. Que tal se a gente fizer uma dancinha todo mundo junto, né? Isadora. A Isadora adora dançar. Eu também. Ih, vem aqui, vamos dançar também. Porque eu já vi que a bandinha é cola. Você é maçudinha também. Como é que é? Como é que é a música, gente? Dança, Isadora. Gente, reparei numa coisa. Vem aqui, Vandinha Olha aqui Pessoal A Vandinha tá usando cores Vandinha, como você tá usando essas cores? A gente começou a pede colorido Nossa, mas que bom que tem os ossos Não estão escondendo, né? Sendo as carnes Olha, gente Então a nossa lubinha tá melhorando ela Essa é a Nidia, muito legal Ai, gostei Gente, então a gente já sabe que a Nidia tá por aqui, né? Nidia, Nidia, não sei como é que é, pessoal Já perguntou outra vez, né? Mas olha só Será que ela tá aqui por perto? Tá até nervosa, a gente tá até nervosa Ela é sua melhor amiga, né? Fala a verdade Não sei, mas se você quiser ser nossa amiga Vamos continuar dançando, eu acho O que você acha? Ela segura o tchan Ela segura o tchan Ela segura o tchan Mas a dona tá curtindo Ah, o Mara, ela faz assim, ó Desenrola Assim, ó, isso Assim, ó Olha como é que é, Bandinha Ai, tá na loucura Mas tive uma ideia Bandinha Quer jantar aqui em casa? Sim Pizza, pizza Ai, meu Deus Será que ela vai jantar aqui em casa? Melhor que comer grama Melhor que comer grama, né, gente? Pessoal Então agora a gente vai comer uma pizza Sim E até a caixa preta, né? Um beijo Tchau Tchau Oi, gente Oi, pessoal Oi, bebês Tudo bem com vocês? Pessoal A Alequina fez um pedido pra gente, né, Isa? Um pedidinho que a gente gostou Ela quer que a gente trolle o irmão dela Vocês acreditam? Sim Essa vai ser boa, hein? Deixa eu mostrar o vídeo pra vocês Olhem aí Oi, meninas Meninas O meu irmão Ele ainda tá implicando com o Zap Acreditam? Então Eu pensei se vocês poderiam me ajudar A fazer uma trollagem com ele Assim ele vai embora E me deixa aqui Viram só? Ela já tá cansada, né? Esse irmão dela fica lá no pé dela Do Zap Não deixa eles namorarem Então ela falou pra gente tentar Dar uma trolladinha de leve nele, né? Porque afinal é o irmão dela Pra ver se ele vai embora Deixa ele, faz, né? Com o Zap Afinal, ela já é uma mulher adulta, né, pessoal? Sim O irmão pode ficar mandando Na tua vida o resto da vida, né? Mas quando você é criança Teus irmão quer mandar em você, né? Irmão mais velho gosta de mandar, né? A maçudinha É que a Isadorinha ainda é bebê Mas já tô vendo a Isabela aqui Querendo mandar na Isadorinha Quando ela crescer E a Isadorinha tá aqui com a gente hoje Pra quem tá com saudade, hein? Já vai mandar saudade Mas agora vamos preparar essa trollagem, hein? Pessoal Mas antes de começar a trollagem Vamos dar uma olhinha pra Isadorinha? Olha, quem que tava com saudade da bebê? Eu não apareço porque eu fico dormindo Descansando, pessoal Mas hoje eu tô aqui Comendo toda a minha mão Olha só como ela com a minha mão, gente Eu tô com esse carinho de assustado Mas eu tô com medo, com medo, com medo Cadê o sorriso? Agora eu tô com a minha mão, mamãe Tá bom, Isadorinha Depois a gente mostra o sorrisinho dela Mas agora vamos se preparar Pra atuar lá o irmão da Arlequina, né? E o que a gente vai fazer, filha? Pra atrair ele Eu vou me vestir de Zap Isso mesmo, pessoal Olha aqui A gente já separou uma roupinha Porque a gente já tem essa roupinha faz tempo, né? E o Zap já sabe que agora não é nosso amigo Ai, ó, tô com o contrário aqui, filha Me ajuda Me ajuda a virar E a maçudinha vai virar Zap bebê Faz tempo que a gente... Criança É, uma criança Mas é que você vai ficar agachadinho Vai parecer quase um bebezinho Uma criança pequena Mavinha fez dois anos Dois aninhos, é Faz tempo que a gente não faz isso Olha, Isador tá fazendo uns barulhos Ela tá engolindo a mão, gente Não, vai engolindo a mão, né? Tá dando beijo com a mão? Mua! Mua! Gatoso Olha só, gente Então, a gente vai vestir a maçudinha de Zap E uma coisa que faz tempo que a gente não faz Deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que vocês vão gostar, hein? Vamos jogar farinha no irmão da Lequina Né? Pra ser uma coisa de leve, né? Não vamos empurrar ele na piscina Nem nada, pra ele não se afogar com o Tadinho Mas vamos jogar muita farinha nele Então agora, vamos vestir primeiro a maçudinha, né? Pra ela ficar pronta E depois a gente trair ele com farinha Ou será que a gente ia arrumar farinha antes? Vamos vestir Vamos, então Já está um dia frio, daí já dá vontade de se vestir Dá? Vai ficar mais quentinha? Uhum Que vocês devem vestir de bom aí Muito boa ideia, mamãe Muito boa ideia Tô rezando aqui com a minha mão Tá Então vamos vestir, filha Você já sabe como que veste? Na verdade a roupa não É muito grandona, né? Veja aí É nessa ponta aí, vai Entra aí nessa ponta Aqui, ó Vai pra cá Vai Vai colocando Vai pra cima A cabeça, filha Ó Apareceu Agora os braços Pronto Aham Ó, Felipe, você pode ficar bem abaixadinha Apesar que você fica bonitinha assim, ó gente Mas você vai ficar bem abaixadinha Pra dar ele parecer um bebezinho, né? Eu acho que o pessoal gosta de beber Oi, filha Tudo bem? Meu Deus Olha a mão inteira Calma, filha Calma Se enfiar Então tá bom, Joana Tá bom? Que susto, gente Oi, meu Deus Que susto você, Josap Já tá pronta Coloca aqui Deixa eu ver Ó Você abaixa pra ficar no chãozinho assim E veja se você fica pequenininha Assim Você só tá sentada, meu sentinho Não tá agachada Agacha assim no chão Pra parecer que é pequenininha Oi Onde é que eu tô pegando? Assim Olha que pequenininha Mas esconda esses braços Esconda os braços Que dá pra ver Isso, assim Olha que pequenininha, gente Vai ser a Zap e o bebê Se ela fosse um pouquinho mais leve Dava até pra colocar no carrinho da Isadora, né? Mas o que o carrinho da Isadora não aguenta a maçudinha Que ele vai só até 15 quilos E a maçudinha já tem uns 22 quilos, né? Eu vou virar a câmera agora Pra gente ir lá preparar a farinha Pronto, pessoal Virei a câmera Tem alguém conversando aqui? É, filha? Você acha que vai dar certo o plano? É Olha, gente Vem aqui Vai dar certo o plano, filha É? Ó, viu? Ela disse é Diz que vai dar certo o plano Então, para que deixa eu deixar aqui Eu tô até fazendo oito Zap Tá mesmo Parece oito Zap, né, pessoal? Só que mais fininha Porque a Isé é novinha, né? Ó, peguei aqui um potinho de plástico Um potinho de plástico E... Ui, a farinha já tá vazando aqui Deixa eu ver com cuidado Ai, meu Deus Ai, que essa farinha já tá... Olha aqui Já tá meio vazada É, a Isadorinha tá duvidinha aqui, pessoal Ai, eu tenho que me abaixar Que senão eu não pareço Ó, eu vou colocar aqui, ó, gente Prazer em que farinha Ah Olha pra tua farinha, gente Prazer em que farinha Deixa eu guardar lá esse resto E eu acho que a gente vai lá fora, né? Porque eu não quero encher de farinha a nossa casa, né? Porque farinha espalha que é uma loucura, pessoal Deixa eu guardar aqui Olha quanta farinha Eu acho que você fica abaixando E aí eu jogo farinha, né? Porque eu acho que vai ficar difícil Se a Isé ficar abaixada E a gente tiver que jogar farinha Vai acertar só o pé dele, né? Não vai adiantar, pessoal Mas é, Adorinha, vou deixar aqui dentro Fica mais seguro Não é, Rebeca? Não é que você não Tá tudo lindo Tá tudo lindo Mas não vou deixar Eu vou virar aqui, então E a gente, ah Vou pegar um celular pra gravar lá fora Pra ver se a gente pega o ângulo, né? Enchendo ele de farinha Já volto então, gente Tá pronto então, maçudinha? Tá, então vamos lá Vamos Ó, vou pegar aqui a farinha Vou posicionar você Você vai ter que ficar abaixadinha, tá bom? Tá, amor Mas Adorinha, você fica aqui, filhota Gente, já volta, tá bom? Já volto Ai, mamãe, não demora Vamos lá Aqui tá aberto Vou deixar até fechadinho pra eu te gravar Será que eu consigo? Ou fica aqui fora mesmo, né, filha? Vamos lá Ó, já coloquei a câmera que eu falei Pessoal Ali, ó Tá gravando já E agora Eu acho que você podia Deixa eu colocar aqui, ó Eu acho que você podia ficar aqui, ó Isso Vamos trocar Aonde? Aonde? Eu pensei O que você ia achar aqui, assim, ó Fica abaixadinho É Né? Dá pra ver lá na frente? Dá Então, vai um pouquinho mais na frente Pra chamar a atenção dele, né? Pra ele te ver Daí se ele tá aqui, ó E eu Fico aqui assim Daí quando eu ver que ele aparecer Aliás, fico aqui escondida, ó Quando eu ver que ele aparecer Tá bom? Mas você tem que se arrumar melhor Senão ele vai ver que é você, filha E você tem que ficar agachadinha Pra parecer que é um bebezinho Isso, ó Olha pra cá Esconda essa mãozinha Pronto Acho que tá bom, gente Acho que tá bom Eu vou lá pegar a farinha Ai, meu Deus Tomara que eu não apareço Ai, a farinha tá aqui Eu vou pegar a Isadora aqui Deixa eu ver como a Isadora tá Tá com o meio da mão? Tá bom Então vamos lá Ai, meu Deus doido Deixa eu ver aqui perto Oi? Você quer fazer um chorinho? Faz um chorinho, então Então, gente Vou ficar olhando aqui Eu acho que tô escondendo os passos Ai, meu Deus Onde que tô nos passos? Vocês tão vendo, gente? A Isadora tá fazendo um chorinho Ai, meu Deus Acho que tô olhando os passos Vai embora, Arlequina Vai embora Trollamos o irmão da Arlequina Será que agora ele irá embora? Oi, pessoal Oi, gente Hoje nós voltamos aqui no colégio abandonado Só que do outro lado Onde tem as florestas de bambu E nós vamos fazer uma armadilha para o caos verde Do que você vai se vestir, filha? Eu vou se vestir de caos De caos E a gente trouxe o celular da Isa Pra colocar aquele chorinho Pra parecer que é uma caos bebê Vamos ver se vai atrair o caos verde E daí se ele aparecer Eu trouxe a rede aqui embaixo Ó, gente Deixa eu abaixar pra vocês verem Trouxe a rede aqui E aqui, ó A roupa do caos Vamos ver se vai dar certo, né? Claro Então, já antes de começar o vídeo Deixa o like E se você conhece alguém que gosta desses vídeos Compartilha também Pra ajudar a gente a chegar em um milhão de inscritos, tá bom? Vamos lá, então Vamos Vamos lá, então, gente Vamos primeiro olhar aqui num cantinho Porque teve um outro vídeo Que a gente veio aqui tentar investigar E tinha um aliado do caos observando a gente Então hoje a gente vai olhar É aqui nesse canto, ó, gente Eu vou virar a câmera pra vocês verem Olha, gente Era em algum lugar por aqui Que a gente viu aliado Ai, ali mesmo, filha Vamos olhar, vamos olhar com cuidado Olha É um caminho Sim, sorte que não tem ninguém Sorte que não tem ninguém Nossa, será que vai até lá? Aquele outro lado da floresta Onde a gente vai? Vamos entrar um pouquinho só Não sei, né? Bom, mas hoje ele não tá espiando a gente, né? Então vamos tentar ir lá pra floresta principal, né, Isa? Sim, aquilo ali parece ser um caminho mesmo Parece um caminho, né? Acho que ele vai aqui por trás, ó E daí vai indo até lá Né? Porque aquele dia tinha olhado espiando a gente, né? O pessoal falou Vamos ir Vamos ir, então Ali já tá perto da entrada O que você acha, filha? Será que a gente se veste só quando chegar lá? Ou você quer se vestir antes? É, não sei Vamos se vestir Igual da outra vez Perto daquela árvore lá Ah, na entrada? Pode ser, né? Apesar que hoje eu não vou estar vestida Só você que vai estar vestida, tá, filha? Tá Eu vou ficar segurando a rede, pessoal Deixa eu virar aqui pra falar com vocês Pessoal, dessa vez eu não vou me vestir de caos Quem vai se vestir vai ser só a Isa, né, filha? Sim Porque daí a gente vai tentar fazer com que ela apareça um bebê A gente vai colocar aquele sonzinho lá de bebê no celular dela É Pra tentar atrair o caos verde E quando ele aparecer Eu prendo ele na rede Sim Né? Vamos torcer pra dar certo Ui, cuidado, filha E torcer pros outros aliados não estarem ali, né? Porque se tiver todos os aliados vai ser muito perigoso Daí a gente vai ter que abortar a missão Você já quer se vestir, Isa? Sim Então tá bom, pessoal Vou virar a câmera aqui Colocar ela na árvore E daí eu vou vestir a Isa Vamos lá então, pessoal Vou vestir a maçudinha Ó, a gente trouxe a máscara do caos Que ainda tá com a gente Ó E a roupa A gente trouxe aquela lá do aliado do caos Porque a do caos não ia servir na Isa Mas eles não vão perceber, ó Que é amarelo também Vamos lá Coloca aqui Essa roupa é enorme pra você, né? Olha, gente Mas fica bonitinha, né? Deixa eu fechar aqui Ai, mas tomara que dê certo Será que o caos vai se atrair por isso? É um caos verde? Isso aí, não é uma tentativa Ixi, gente Tá difícil dobrar as mangas Elas são muito compridas, olha É Acho que eu vou deixar só assim mesmo, filha Dá a mãozinha aqui Assim, ó Outro lado É gigante Eu dobro pra dentro Gente Nossa, é muito gigante Ó, pessoal, tô colocando Gente, lembra de compartilhar com seus amigos Com seus vizinhos, primos Pra cada vez o canal crescer mais, tá bom? Daí a gente vai tentar fazer cada vez vídeos mais legais Vamos lá, então Será que já colocou uma máscara, filha? Vamos colocar agora Vamos, deixa eu colocar Tira aqui Tá bom? Ai, dá medo, não dá? Sim Ai, cuidado Consegue colocar aqui o cabecete? Deu, filha? Deu Deixa eu filmar você Deixa eu pegar a pessoa pra vocês verem Gente, olha como é que tá a maçudinha Ai, toda amarelinha Você acha que vai dar certo, Carlos? Tomara que dê Tomara que dê Vamos lá, então, gente Vou pegar as coisas Eu vou carregar teu celular, então, filha, tá? Daí lá eu coloco Eu coloco o som Vou virar pro pessoal aí olhando a gente Vamos, então, gente Tá conseguindo dar, filha? Consegue enxergar? Tô Tá bom, cuidado Ui, tem alguma coisa em mim Gente, agora nós estamos entrando na floresta de bambu Quer me dar mão, filha? Tô sentindo que você não tá conseguindo se segurar Consegue? Eu só tô com a tacarinha Tá, deixa que eu te guie, então Pessoal, a máscara do Carlos é horrível de usar Não dá pra enxergar nada com ela, né, filha? Eu não sei como é que o Carlos conseguia enxergar Vamos andando Aqui tem bastante pedra, ó Ai, não sei, né? Será que ele tem alguma coisa no rosto Que ele não quer que a gente veja? Né? Pra ele sempre estar de máscara Uma coisa que ele não quer mostrar pra ninguém Verdade Alguma coisa que ele não quer mostrar no rosto dele Ai, tá cheio de pedra aqui, gente Tá pior do que das outras vezes Eles usam máscara É Eu acho que os aliados usam máscara Pra combinar com o Carlos Porque a máscara deles é muito parecida com a do Carlos Você não acha, filha? Pode ser, né? Não dá nem pra ver você, ó Pronto Eu te seguro, vem, filho Olha, gente A gente já tá chegando aqui, ó Perto da Da virada aqui Perto da casa do Carlos Verde Eu vou virar pra vocês irem vendo, tá bom? Só um pouquinho Olha Nós já estamos aqui Depois da curva, perto da entrada Onde começa a ter bastante marcação Eu já ajudo Eu já ajudo você, tá bom, filha? Tá tudo bem aí? Não tá muito quente? Não Então tá bom Tá na casinha de bambu aqui Ai, casinha de bambu Olha, gente Eles não sabem A gente ainda não sabe A gente tem uma fogueira É, tem bastante madeira Será que talvez eles guardam aí a madeira Pra fazer uma fogueira de noite? Talvez fazer uma fogueira lá naquele lugar, sabe? Onde a gente achou a foto do Carlos Todos aliados, né? Porque lá parece muito um lugar de fazer fogueira Olha, gente Aqui que a gente ainda não teve coragem de entrar Mas que é bem fechado E aqui, ó Onde a gente vai fazer a armadilha Vamos ver se não tem nenhum aliado E nem o Carlos Verde aí, né? Senão não vai dar certo Cuidado, filha Tem os bambus caídos Nunca tava caído aqui, né, filha? Será que aconteceu? Isso daqui também não tava Deixa eu ir pra você passar Cuidado, filha Passa, vai Não tem nada pra passar máscara Olha, gente Aqui, aí eu não consigo Pode passar Continua Tá vendo alguém? Não, né? Não Olha, pessoal Tá bom, filha Dá bom Fica perto de mim Acho que eles não estão aqui agora Não Não tá vindo ninguém atrás Vamos indo Deixa eu virar pra falar com vocês, pessoal Ó, gente Estamos aqui Tá bastante sol no meu rosto Não tô enxergando nada Eu tô com a máscara Tá com a máscara? Menos ainda, né? Mas não sei o mais, gente Porque acho que eles não estão Ó, pessoal Vou virar pra vocês verem Tá vendo? O que você acha, filha Da gente fazer aqui no meio mesmo? Aqui na sombra, ó Deixa eu virar pra vocês verem, gente Ó, o que vocês acham De a gente fazer aqui assim? Deixa eu só olhar Se eles não estão por ali Não, não estão, né, filha? Acho que não O que você acha Se a gente colocar você aqui assim Mais ou menos Que tá sombra Pra você não passar tanto calor É porque tá suando, gente E eu fico escondida aonde, filha? Você Será que Ou eu me escondo aqui? Olha, a gente entrou aqui já Olha, cheia de plantinha, filha Eu podia me esconder atrás Esse negócio aqui, ó Será que não dá pra vir pra aqui? Ah, se eu estiver bem abaixadinha, ó Dá pra enxergar através Mas eu vou ficar aqui, ó Escondida Porque daí eu consigo te ver E fica mais discreto Daí você fica aqui, ó Na frente O que você acha? Porque daí vai que ele deve vir Dessa casa dele, né? Sim Vamos tentar? Se você quer ficar mais pra cá, ó Pode ser Que assim, ó Fica bem sombra E fica bem na frente da casa dele Tá bem na frente aqui Tá bom, então Deixa eu pegar aqui a rede Espera, gente Pronto, gente Ó, já tirei a rede Já selecionamos aqui O choro do bebê Agora é só colocar A tua toquinha, filha Tinha caído aqui o capuz E agora, como é que eu fico? Meu tênis vai aparecer Não faz mal Fica assim Isso, acho que não aparece, ó Daí você fica assim, tá bom? Eu vou tampar minha mão Pra ele não ver que só eu Tá bom Não se preocupe Eu vou jogar a rede nele Daí você levanta e sai correndo, tá bom? Pro lado contrário Combinado, filha? Pra que lado? Pro lado contrário Cara, eu não sei de onde ele vai vir Se ele vai vir de lá ou de lá Mas eu acho que ele vai vir da casa Mas qualquer coisa Você vê que eu gritei pra jogar a rede Você já corre Que de enquanto você correr Eu jogo a rede Se eu me der por aqui Eu vou correr pra lá Tá bom, tá bom Então eu vou colocar, tá? Fica abaixadinha aqui Vai começar Ai, gente Tomara que esse plano dê certo Mas se não der Eu pego a maçudinha e saio correndo Ai, meu Deus De onde será que ele vai vir? Acho que vai vir ali De trás da casa dele Que eles sempre estão Atrás daquela floresta Gente, a gente já tá aqui Há uns 10 minutos E nada dele aparecer Deixa eu lá falar com a Isa Filha, acho que não deu certo Ele não apareceu Sim, não apareceu Quer tirar? Ai, tira pra você respirar Nem sinal dele, né? É Por que será que ele não apareceu? Será que ele não tava por perto? Será que ele não ouviu? Estranho, né? Sim, estranho E agora o que a gente vai fazer? Eu não sei O que você acha se a gente tentasse lá Naquele lago verde Que o Zap encontrou? Pode ser Pode ser Vamos lá, então Vamos lá 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 Vamos lá